E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o FGS Barcelona, segundo dia dos desafios da FGS Barcelona. Para você completar esse desafio, você precisa ter exatamente 5 jogadores da Liga Espanhola, da Liga Santander, no máximo 4 da mesmo país, 79 de overall, 85 de entrosamento, o time mais barato do mercado no momento é esse aí, Ziller, Sané, Pekarik, Sané, Schmeltzer, Coquelin, Burg, Ganso, Solac, Caraman e Baka. O time que está rolando entre mais ou menos 6 mil coins no momento, é claro que o time vai subir de preço rápido, então corre, 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 deixa aquele like aí, se inscreva no canal, curta a nossa página do Facebook, facebook.com.br, nosso twitter.com.br, nosso twitter.com.br, nosso twitter.com.br, nosso twitter.com.br, nosso twitter.com.br, nosso twitter.com.br, é isso aí meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!